Estamos de volta com o Esporte Fantástico. Pois é, na semana passada, o repórter Alex Mendes mostrou que metade da população brasileira, gente, é chocante, mas é verdade, metade da população brasileira é sedentária, não pratica um esportezinho sequer. Pois é, aqui no Esporte Fantástico é diferente, tá? Depois do Alex, o nosso time de repórteres e apresentadores começou a se mexer. A vítima da vez agora, olha só quem é aqui, Juju. Dessa vez foi comigo mesmo, Claudinha. Eu ainda tive a motivação de treinar ao lado de um dos 40 melhores tenistas da atualidade. Arrasou! Do estúdio do Esporte Fantástico para a academia onde eu treino, que é, coincidentemente, um lugar onde olha quem treina também. Tomás Belutti, o nosso tenista número um do Brasil. Belutti é um dos dois, depois da vitória do título em Genebra, né Tomás? Consegui voltar para os 40 melhores, então foi uma gina bem positiva. Eu aceitei o desafio de acompanhar o seu treino, para a gente mostrar para as pessoas de casa, que uma pessoa normal assim que nem eu, pode treinar como um atleta profissional, dentro das limitações físicas de cada um, né? Claro, claro. Posso te acompanhar, então? Pode, lógico. Vamos embora. Agora está fácil, né? Precisa liberar aqui um pouquinho a musculatura, só aquecimento, né, isso aqui. Já cansou. Eu já preciso trece casaco, já estou começando a ficar com o calor. Esse aqui é o peso do Tomás, é muito capaz que não saia do chão, tá? Só para deixar claro. Não sai do chão! 80 quilos, gente. Tom, Tomás, vai. Eu vou no mais levinho. Vai, Tomás, está leve, vai. Já subiu esse peso aí. Olha lá, ele está voando. Entre um exercício e outro, a gente tem um intervalo, né? Ainda bem que ninguém é de ferro. Ô, Tomás, é nítido para todo mundo que te assiste, te acompanha, como você melhorou a sua forma física e, consequentemente, a sua cabeça se está muito mais tranquila. É um ponto que precisava melhorar se eu quisesse estar entre os melhores e acredito que nos últimos meses eu consegui realmente ter essa evolução física, conseguir fazer mais de 20 jogos em um mês e meio, conseguir aguentar bem, não me machuquei. O André já está achando que o nosso intervalo já acabou, então vamos voltar lá. Treino físico, então, já terminou. Eu já estou um pouquinho cansada, mas tem a segunda parte, né, Tomás? Porque tem que sair daqui e mostrar o resultado na quadra. É, geralmente a gente faz o físico de manhã. As duas horas que a gente vai fazer na quadra vai dar uma canseira maior. Aí eu... Essa parte é mais cansativa, né? É mais sensativa. Bem mais, você vê que eu já bati 15 minutos, estou tudo suado já. A felicidade da pessoa. Bom, você vai ter que pegar um pouco leve, porque, né, afinal, profissional, amador, tem uma diferença muito grande. Mas eu fiquei sabendo que você já jogou tênis, então não vai ser tão leve assim, não. Mas faz tempo, né? Aí o tempo passa e a gente enferruja. Meu desafio agora é tentar fazer um ponto. Você não vai deixar não, né? Aí eu vou ter que suar mais. Aí vamos, vamos, vamos. E atenção, hein? Agora vamos para o sensacional tie-break entre Juliana Rios e Tomás Bellucci. Agora eu preciso tirar o microfone que eu preciso me concentrar, gente. Aí, Juliana, erra o primeiro saque. Mais um erro. Pelo menos acertar o saque. Erro da Juliana, bola na rede, ponto para o Bellucci. Péssima devolução da Juliana. Tomás Bellucci, muito regular no jogo. Não erra o Bellucci. Subida a rede da Juliana, mas a bola acabou indo para fora. Uma pena, hein, Juliana? Meu Deus, foi muito perto. Foi muito perto. Está 5 a 0 para ele. Mais um erro agora de backhand da Juliana na rede. Erro no saque do Bellucci. Bora! Errou de novo. Dupla falta do Bellucci. Esse ponto não valeu, mas eu vou aceitar. E olha que bola sensacional do Bellucci. Um slice, a bola quica na quadra da Juliana e volta. Para fechar o tiebreak, Bellucci faz 7 a 1 em cima da Juliana. Obrigada, Tomás. Esporte fantástico, eu me mexo. E você, Jean Brandão? Eu me mexo. E você?